Como faturar mais como coach em qualquer nicho? Show de bola, então vamos lá. A gente sempre pensa o seguinte, tá? Muitas pessoas, primeira coisa, primeira coisa que tem que fazer, tá? Então é duro, mas pra todo mundo. Pra você faturar mais como coach, primeira coisa, você tem que parar de pensar como coach. É meio controverso, né? Mas é real. Pra você faturar mais como coach, você tem que parar de pensar como coach. E o que significa isso na prática? Significa que é o seguinte, enquanto você tiver a cabeça de coach, você não vai ganhar. Enquanto você parar de pensar como coach, você vai ganhar. Wilton, mas você tá me deixando maluco com isso. Cara, é, cara, porque é o seguinte, a cabeça do coach, normal, é a cabeça de funcionário. Ele acha que, ele age como se ele fosse funcionário de uma empresa. Então, o que que o funcionário de uma empresa faz? Ele acha que ele só tem que estudar o conteúdo técnico. Ele só tem que estudar o conteúdo técnico no qual ele, que no caso é o coaching. Eles acham que só tem que estudar isso. E quando, a cabeça do camarada é como se ele só tivesse estudado isso. Aí ele vai querer fazer um monte de curso nesse assunto. Sendo que, a cabeça do camarada que entende que ele tem um negócio, que ele tem na carreira e ele tem um negócio, ele sabe que isso é só uma pontinha, cara. Estudar técnica, conhecer do conhecimento técnico, é só uma pontinha só. Cara, o cara tem que estudar marketing. Tem que aprender a vender. Ele tem que ter estratégia. E isso não tem nada a ver com o coach. É zero. Não tem nada a ver com o coach. Estratégia de negócio. Não tem nada a ver com o coach. O cara aprender a vender. Não tem nada a ver com o coach. O cara aprender a atrair as pessoas nas redes sociais. Não tem nada a ver com o coach. Então, para o coach faturar mais e dar certo, ele tem que parar de ter cabeça de coach. Ele tem que ter a cabeça do cara que está empreendendo. Empreendedor. E ele empreende utilizando a carreira dele como coach. Entendeu agora? E essa é a parada que a maioria das pessoas não consegue ter resultado no mercado. E eu falo isso não é porque eu sou só bichão, não. Porque eu apanhei muito para aprender isso também, viu? Eu também apanhei para aprender isso. Eu aprendi na marra. Quando eu me formei em 2008, mas na realidade eu comecei a atender em 2009. Tive que aprender isso na marra. Entendeu? Então, o coach ele dá certo quando ele para de ter cabeça de coach, cara. Aí ele dá certo. Enquanto ele tiver cabeça de coach, amigão. Ah, meu irmão, vai penar. Vai tentar, vai tentar, vai tentar, vai tentar fazer um monte de coisa. E vai morrer na praia. E vai nadar, 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 nadar e vai morrer na praia. E o que eu estou falando não é machismo não. É certeza. Absoluta. Depois de 11 anos de mercado, eu comecei a dar mentoria. A galera acha que eu comecei a dar mentoria para coach e aí faz agora, né? Eu comecei em 2016, na realidade. Mas eu atuo nesse mercado desde 2009. Então, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Eu passei por cinco nichos diferentes. E todos os cinco nichos, graças a Deus, consegui muito resultado. Até porque a gente, por isso que a gente tem, às vezes, legitimidade para poder ensinar outras pessoas. Porque percorrer cinco vezes o caminho, né?